oi você acaba de chegar no vídeo que vai te ensinar como criar um site no wordpress do zero sem necessidade de experiência uma noção de programação um site que vai ter um domínio próprio podendo ser ponto com ponto br que vai ficar 24 horas online e você vai poder editar ou publicar atualizações de qualquer lugar que tem acesso à internet antes de começar o vídeo já deixa o seu like inscreva-se no nosso canal tem vídeo novo toda semana sobre wordpress sobre como criar sites lojas virtuais blog tudo exclusivo pra você este é o site que vamos criar hoje vou ensinar vocês acharem fotos assim de forma gratuita beleza vamos aprender a editar cada sessão desta e assim você vai poder fazer do seu jeito vai ter um formulário de contato para as pessoas falarem com você e um mapa que pode indicar onde fica sua empresa caso queira na descrição eu coloquei todos os recursos usados para criar esse site só fazer o download clicando no link para manter o nosso site 24 horas online precisamos de uma hospedagem de sites e vamos comprar na hostinger que tem um excelente preço nesse momento os preços são esses porém eles podem mudar caso você esteja vendo em outra época mas fique tranquilo sempre tem promoção bom eu sugiro a premium ela tem muito mais recursos e desempenho que a single e apenas alguns reais de diferença além disso você pode hospedar quanto o site quiser e pode ganhar um domínio grátis feita sua escolha vamos em adicionar carrinho e aqui escolha a modalidade de prazo que quer pagar quanto mais meses você contrata mais desconto ganha pra começar eu fortemente sugiro pegar o plano de 12 meses você vai entender porque no plano premium a partir de 12 meses você ganha um registro de domínio gratuito a sua escolha e tem épocas que até o ssl fica grátis como agora por exemplo abaixo escolha sua extensão e de preferência use a ponto com .br eu vou utilizar outra extensão apenas de exemplo aí clique em procurar que a ferramenta vai fazer uma verificação e ver se o domínio está disponível assim que validado ele vai ser inserido no seu carrinho e podemos ir em pague agora devemos nos cadastrar pode usar o facebook ou google ou pode inserir os seus dados como nome e mail telefone ea senha para acessar o painel de hospedagem e crie sua conta depois escolha qual forma de pagamento quer utilizar tem parcelado no cartão de crédito tem um boleto paypal e bitcoin depois que pagar o seu plano clique na logo da hostinger no topo veja meu pagamento ainda não completou e assim que fica o painel mas é rapidinho quer ver pronto agora o pagamento completou e vamos começar a configuração primeiro vamos no registro de domínio clique em configurar e preencha com suas informações para completar o cadastro do domínio depois vai em configurar e volte ao painel agora vamos a configuração de hospedagem clique em configurar e depois em comece agora e aí vamos em criar um novo site e escolha o wordpress coloque assim que você vai usar para acessar o wordpress uma senha com caixa alta número e caractere especial de preferência e vai em continuar aqui você já encontra os temas mais utilizados na plataforma mas no momento podemos clicar em pular aqui que selecionamos nosso domínio aguarde e o domínio vai aparecer para selecionar e enviar enquanto tudo está sendo preparado você pode fazer essa pesquisa é rapidinho prometo agora o wordpress está sendo instalado e ficando tudo pronto pra gente começar os trabalhos de criar o site fácil e rápido né assim que acabar antes de irmos direto para o wordpress vamos voltar para o painel só para ativar o certificado de segurança ssl é bem simples basta ir no configurar escolher o seu domínio e clicar em configurar novamente ok de volta ao painel estamos com tudo pronto veja o domínio ea hospedagem estão verdes aí vamos em gerenciar o painel verifica se o domínio está apontando e te avisa caso tenha algo de errado pra acessar o wordpress basta clicar no ícone dele e aí insira seu e mail barra usuário e senha e pronto estamos no wordpress primeiro passo aqui é ir em aparência ou appearance em inglês e aí clique em temas ou themes no topo clique em adicionar novo ou add new e aqui vamos pesquisar pelo tema astra e clique em instalar e depois em ativar acima vai aparecer essa mensagem do astra clique em começar aqui vamos escolher o elemento e agora sim pessoal esses temas aqui são os que nós recomendamos pois eles são extremamente otimizados tem para vários nichos fica sua escolha qual queira utilizar por mais diferente que seja vamos utilizar esse wedding invitation coloque o nome dele na pesquisa clique em visualizar depois no lado esquerdo marque a opção delete previously imported site e clique em import site aguarde que pode demorar cerca de dois a quatro minutos para importar assim que finalizado clique em view site e depois vamos acessar o elemento no topo tem editar com o elemento aqui é muito fácil webmasters não tem segredo basta você colocar o mouse sobre o que você quer editar e depois clicar no lápis ao lado e assim do lado esquerdo vai abrir as abas de edição para começar vamos editar essa seção inicial deixe seu mouse sobre a imagem e no topo clique nessas bolinhas e aqui estão as abas cada coisinha dessa faz uma coisa mas não se assusta rapidinho você pega o jeito e você pode praticar o quanto você quiser vamos nessa aba estilo logo você já vai ver a foto ali e se clicarmos podemos mudar a foto e aí que eu vou dar uma dica pra vocês tem esse site aqui pixabay ele disponibiliza imagens e vídeos gratuitamente para você criar sites e até vídeos procura aqui o tema do seu site por exemplo trabalhando e veja quantas opções para você é de graça sério voltando lá se você baixou os meus arquivos vai achar essa mesma foto e vamos inserir veja que a imagem não ficou bem encaixada ali atrás então vamos dar uma fuçada aqui do lado em posição podemos mudar para personalizado e aqui podemos deixar do jeito que a gente quiser além da posição vamos deixar o tamanho personalizado também aqui podemos ver que não passa do número 100 mas se a gente digitar números maiores a imagem aumenta do mesmo jeito então vamos usar o tamanho de 250 e as posições que eu usei aqui foi menos 628 no x e menos 682 no y um detalhe maneiro agora clica no fundo e vamos em sobreposição do fundo aqui podemos colocar uma camada sobre a imagem e vamos usar um gradiente aí na cor secundária vamos colocar um verde que é sempre bom você definir poucas cores para o seu site para finalizar nessa imagem vamos voltar no fundo e em anexo muda para fixo e assim a imagem fica presa e dá uma sensação de movimento profissional para o site fechou aqui no título mesmo processo coloca o mouse em cima e vai no lápis aí do lado vai ter as opções para a gente editar aí você coloca o seu título e aí na aba estilo olha que legal tem a opção tipografia que você pode mudar tudo das letras vamos colocar uma fonte melhor como a ta roma e mudar também o tamanho do título agora esses abaixo acho que eu vou clicar com o botão direito excluir mesmo e só colocar no de baixo mesmo processo uma dica é sempre utilizar sempre a mesma fonte ou uma semelhante evita que a aparência do site fique estranho só para salientar se você está fazendo o site igual o meu eu sempre uso ta roma a cor verde ou branca e as imagens que você já baixou mas vamos à próxima sessão aqui obviamente você pode fazer do seu jeito mas eu vou colocar aqui um sobre usar a cor verde e na tipografia mudar para o ta roma beleza esse abaixo eu vou excluir é só clicar no x e ele apaga a sessão inteira agora aqui mesma coisa pessoal clica no lápis e do lado você vai ver o nome e aí podemos colocar nosso nome nome da empresa o nome do produto colocar uma breve descrição do sobre e aí estilo aqui pode ver que tem da imagem mas queremos primeiro do conteúdo ok vamos mudar para a cor verde o de baixo também e atualizar a tipografia para ta roma e esse aqui vamos deixar um arial veja que as duas fontes são semelhantes agora vamos inserir uma imagem clica no lápis no menu esquerdo e lá em cima é enviar imagem seleciona a imagem da reunião e pode enviar os ícones de rede social dá pra alterar tudo olha só aparece cada um no menu aí por exemplo informa podemos deixar ele arredondado e clicando sobre cada um deles podemos inserir o link das respectivas redes sociais e por exemplo se você não tiver google plus é só clicar na imagem e escolher outro ícone por exemplo quero colocar meu skype aqui ou steam tem de tudo agora no estilo agora no estilo e em ícone podemos colocar nosso verde padrão e aqui no ícone ao passar o mouse podemos colocar uma cor para contrastar quando passarem o mouse tá ficando legal né seguinte vamos clicar nesses pontinhos para ajustar o tamanho da seção no menu vamos mudar a altura para a altura mínima e podemos colocar o valor de 720 beleza bora para a próxima sessão novamente pessoal é o mesmo processo de clicar nos elementos no menu esquerdo alterar o ícone em visualizar podemos mudar para empilhado olha que legal que ele fica pode inserir um link caso a pessoa clique no ícone e vamos colocar nosso verde primário do site aqui no texto pessoal só para ser ágil vou fazer essa mágica e vamos a uma coisa nova clicando no lápis do texto vai em avançado e selecione o fundo clique no pincel clássico e escolha o verde e aí em borda podemos ir em arredondamento e deixar a caixa de texto assim mas tá temos que voltar em estilo e em tipografia e mudar o tamanho rapidinho agora vamos mudar a imagem do fundo igual a gente fez na última vez clicar nas bolinhas na imagem e enviar a imagem para o wordpress agora aqui embaixo pessoal eu vou ensinar vocês a editarem apenas um que é muito simples aí você faz com os outros coloca o mouse sobre o que você quer editar clica no lápis aí podemos atualizar o título e em estilo no conteúdo podemos mudar a cor do texto e a fonte para tá roma agora a imagem vamos voltar em conteúdo deixa o mouse sobre a imagem e clica na lixeira e a imagem some e vamos nesses quadradinhos e aí no menu esquerdo acha o ícone e vamos inserir e você clica nele segura e arrasta até essa barra ficar azul em cima do texto e pode soltar pronto agora fica bem melhor no meu caso aqui essa biblioteca tem exatamente o ícone do html e estilo vamos mudar para o nosso verde padrão pronto agora você pode até pausar o vídeo editar todas as suas caixinhas que eu aqui vou ser mais dinâmico e ir para a próxima sessão a partir de agora vou apenas mostrar as novidades coisas que não fizemos ainda para o vídeo não ficar muito lento ok nessa sessão vou só atualizar assim e essa parte escrito de o send greetings clica com o botão direito exclui e a caixa cinza de baixo também no menu vamos clicar nos quadradinhos novamente e pesquisa por wp forms clica segura e arrasta esse outro quadrado branco podemos excluir também aí clica no quadrado cinza que colocamos e do lado aparece para inserir o formulário mas estamos sem formulário ainda vamos salvar o site clicando em atualizar depois no topo nessas três barras e aí sair para painel agora vamos em wp forms e adicionar novo coloque o nome por exemplo contato e crie o formulário simples aqui você pode editar se quiser seu formulário mas no momento vamos apenas salvar aí no painel wordpress no topo tem o nome do seu site coloque o mouse em cima e clique em visitar site e aí clique em editar com elemento volte a sessão que estávamos e clique na caixa cinza e coloca seu formulário se tiver assim quebrado igual meu não se preocupa sério no site está tudo certinho você pode conferir agora se quiser na sessão de baixo é só atualizar as fotos pessoal muito simples clica no lápis depois nas fotos no menu esquerdo e clica no x em cada uma das fotos e insira todas as fotos de uma vez são oito no total pronto foi todas as fotos penúltima sessão vou fazer o seguinte eu vou excluir o mapa e vamos montar essa sessão novamente para reforçar o aprendizado esse título vou só atualizar rapidamente aos padrões do site aí vamos criar nossa sessão clicando neste mais e vamos usar esse formato que é cortado em três colunas veja três fatias pra gente criar agora vamos nos quadradinhos para inserir o mapa procure por maps aí clique e arraste para o meio um local coloque o seu endereço e no zoom dá pra ajustar o mapa certinho voltamos aos quadradinhos no topo e aí vamos inserir ícones nos dois lados e aí depois inserimos dois cabeçalhos e dois textos e bora editar eles clicando no lápis podemos colocar aqui um reloginho mudar a cor para verde no título colocar horário de atendimento em tag html é possível ajustar o tamanho um h3 está ótimo e vamos em estilo colocar a cor verde e a fonte está roma ops melhor diminuir o tamanho aqui 27 está ótimo no texto vou mostrar como essa ferramenta de texto é completa quer ver ó para escrever tudo em negrito basta clicar nesse botão e começar a escrever vou colocar aqui o horário de atendimento e embaixo não pegou negrito mas não se preocupe é só selecionar tudo e clicar novamente no negrito e pronto foi aplicado agora em estilo vamos acertar um alinhamento do texto por meio e do outro lado mesmo processo não tem nada de diferente e finalizando vamos só criar uma barra da cor primária do site clica no mais para criar e usa a sessão completa vamos em estilo e escolhe o fundo clássico e coloca verde só para ajustar vamos em avançado e em pedem e aumentar a secessão e podemos finalmente atualizar que acabamos o nosso site bora ver o resultado e pronto tá aí para um vídeo rapidinho desses até que conseguimos trabalhar e aprender bastante né com isso eu finalizo o vídeo de hoje e eu tenho certeza que você deve estar cheio de ideias para os seus sites se você gostou do vídeo deixa o seu like apoia o nosso canal inscreva-se e clicando no sininho você recebe todos os nossos novos vídeos e aí